O Otelo realmente conhece muito da minha vida porque ele é um homem que é assim engarrado com o Erivelto Martins. Eu quando conheci o Erivelto Martins imediatamente conheci o grande Otelo. Veja você, eu sou sempre um camarada muito grato à vida, exatamente porque eu consegui participar de um meio de arte onde, no meu modo de ver, pontificavam as maiores figuras da música popular, assim como do teatro, que vem dentro do tempo de Procopio Ferreira e que vem dentro do tempo de Ariba Rosa. Faltou apenas Noel Rosa. E o Granotelo é uma dessas figuras extraordinárias que eu conheci aqui no meio e isso para mim foi uma das coisas mais gratificantes. Ele sabe que eu não estou aqui fazendo nenhum... Nem tem porquê. Nem tem porquê, porque ele sabe que... Muito bem, acredito também que, sem falsa modéstia, se eu conseguir participar desse meio, porque algum valor eu teria para apresentar também, né? Porque a gente viu passarem muitas pessoas que, afinal de contas, tentaram a vida no meio e nunca nada conseguiram. Agora vou fazer um reparo aqui que o Otelo não sabe. Alguma coisa curiosa, Otelo, que até música de carnaval para a escola de samba eu fiz. Mas você não tomou conhecimento do que a escola de samba era lá de Vitória. Era a nossa amocidade da praia. Lá em Vitória, onde eu tive a felicidade de fazer um samba ao lado de um companheiro de lá de Vitória, que agora não me ocorre o nome. Ah, e você é de Vitória do Espírito Santo ou é de Cachoeiro? Não, não, eu sou de Cachoeiro, tá, Primeirinho? Mas a escola que eu fiz foi lá em Vitória, que eu fiz o samba para a escola de Vitória, que é a amocidade da praia. E nós obtivemos o primeiro lugar naquele ano. Que beleza. Aí que tá, né? Foi o Cacau Manjar dos Deuses. O misticismo fascinante do desenvolvimento do cacau. Venir. A amocidade radiante traz para esse carnaval. Venir. Você que não é só um compositor de acalto. É, tá bem, de escola de samba, né? Agora, aqui no Rio, você sabe como é que é. A gente tá gravando aqui no Rio, no apartamento do hotel. Aqui é a barra um pouco mais pesada. E mesmo porque não é fácil hoje você lutar para conseguir entrar nesse meio de escola de sauna, né, hotel? É uma coisa bem difícil. Não, não é fácil. Hoje o samba de carnaval, principalmente, é muito industrializado. Tanto que não existe mais o pré-cambalesco. Eu acho que você e o Erivelto fizeram algum pré-cambalesco, você não lembrava? Não lembro, rapaz. Naquele tempo ia fazer as batalhas de confete no América, ia bater no Ramos, Social Ramos Clube. Enfim, a gente corria o carro. Desde outubro já se começava a correr atrás. Pois é, desde outubro. Apresentando as músicas nos clubes, né? Para poder a música aparecer. Hoje não, hoje é apenas a passarela do samba ali na Marquês de Sapucaí. E agora lá em Vitória, como é que chama lá, o Trevesão? O Sambão do Povo, né? Que é uma passarela parecida com a nossa aqui. Onde eu considero, inclusive, hotel, que isso aí é um espetáculo, assim como é um espetáculo, digamos, de teatro. É um espetáculo armado. Armado, teatro. Pois é. Armado, esse espetáculo para aquela época. Para aquela época. E determinadas pessoas só que têm poder aquisitivo que podem assistir também. Não é uma questão de poder aquisitivo. É uma questão de estar dentro do meio. Estar dentro do meio. E brigar pela coisa. Brigar pela coisa. Tem até morte, Raul. Você não faz ideia. Ah, tem morrido alguns amigos nossos aí. Infelizmente, no samba hoje está acontecendo isso. Mas eu, graças a Deus, cheguei no Rio de Janeiro, assim, em 48. E assisti a escola subindo aí. Ainda. Na Praça Onze ali. Tranquilamente, por volta de uma e meia da manhã, ali perto da central, a gente ficava ali. E a escola vinha subindo e tal. Troço bonito, natural. Até chegar lá na altura do Jornal do Brasil, né? Como ele já dizia, dava aquele grito dele. Ah, sobe, Rosinha, nós estamos em frente ao Jornal do Brasil. Aí a Rosinha subia. Ai, a saudade que invade o meu coração. Eita, tipo. Mas que era uma coisa espontânea, bonita, era, hein? É, muito bonita. Bonita, caramba. Rapaz. A gente lembra com saudade. É muito difícil. A gente não sabe exatamente qual é a saudade que a gente lembra. Se é daquele carnaval, daquele passado, ou se é a saudade do Enivelto. O Garnizé. É, o Garnizé que, aqui pra nós, montou muita coisa, hein? Muita coisa. Trouxe o tamborim para as escolas de samba. Trouxe o apito, o apito. E trouxe uma porção de ritmistas que depois ficaram famosos, como foi o caso do Monsueto Menezes. O Monsueto Menezes, veja só, ele foi, em 1952, foi participar da escolinha lá na Rádio Nacional. E ele chegou lá e falou assim, o que que você toca? Aí diz o Monsueto, ó, meu Branco, eu toco qualquer negócio. Aí ele mandou, mano, eu toco um tamborim, toco uma gorroça, e cuica. Não, cuica eu não toco não, não, se tocar qualquer negócio. Aí o Monsueto falou, tá bem, você comprou uma cuica, deu pro Monsueto, e o Monsueto foi pra cá treinar cuica e acabou entrando na escolha de samba. Eu perguntei entre os dois, era difícil ou fácil compor com o Erivelto? Muito fácil compor com o Erivelto. Era uma questão de uma frase. Eu, por exemplo, só dei frases ao Erivelto Martins. Olha, Erivelto, lá vem a Avenida Velha, cumprimentar a Avenida Nova. E daí surgiu, lá vem a Nova Avenida, rebondedrando a cidade, rompendo prédios e ruas, os nossos patrimônios de saudade. É o progresso, e o progresso é natural. Lá vem a Nova Avenida, dizer a sua rival, bom dia, Avenida Central. Aconteceu de uma frase. Ih, ih, bom dia. Acontece o seguinte, se era fácil compor com o Erivelto, era. Pra mim, eu encontrei alguma dificuldade pelo seguinte, porque Erivelto mexia muito na música. Que quando eu não levava só a ideia, eu levava um samba pronto. E ele mexia demais na música. Então ele começava a sair pra caminhos que às vezes não estavam batendo comigo. Então eu parei de compor com ele por isso. Aí achou o Ivo. É. Mas, mas fundamentalmente também é o seguinte, você se lembra que Erivelto Martins é um prestígio. Tava cuidado de me manter só. Esse é o menino dos lábios. Que aliás fez muito bem, porque esse pequeno cachoeiro consagrou o cachoeiro de Itapemirim. E consagrou, na minha opinião, não é? Pode se variar. Consagrou o Raul Sampaio Coco. É, eu posso acreditar que a minha cidade foi muito gentil comigo, né? Recebendo a música com a... Também com a voz que a cidade recebeu. Uma voz que também era de cachoeiro. Exatamente. Roberto Carlos. É, jantou a fome com a vontade de comer. Como dizia Manezenha hoje. Jantou a fome com a vontade de comer. O seu é fome com a vontade de comer. E não se usa mais esse ritmo, não. Não? Não. Isso é uma... Mas é embolada, pois é. A embolada desapareceu do Brasil. Acabou a embolada. Acabou a embolada. Então vamos embolar, nossa, bom? Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado.